Ai meu Deus, caí, peraí, tô tentando apoiar aqui no porta-retrato, mas não tá dando, peraí que eu vou fazer outra coisa pra apoiar Vou pegar o Nesquik, eu ia mostrar o Nesquik, mas vocês sabem qual é o que eu compro Gente, qual o ensino vocês gostam de usar? Eu comprei esse aqui hoje, ó, que ele é o da Huggies Ele é o Single Clean, da Huggies, e eu acho que era esse que eu tinha comprado da última vez Aí ele vem e monte, olha isso Olha isso Peraí, tem mais O que mais tem aqui é lencinho É, são, deixa eu ver aqui 11 pacotes de 64, que vem com 64 lencinhos Então vem 704 lencinhos por 14 dólares Aí eu comprei esse, porque ele não tem cheiro e não tem, vê, ele é sem cheiro, é, ele não tem cheiro Literalmente, não tem cheiro e ele é, o tecido dele é bem molinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Ele é bem molinho, então eu prefiro esse aqui do que o da Pampers Eu não sei como funciona aí no Brasil, mas é o mesmo valor aqui O da Huggies e o da Pampers E aí o da Huggies, eu prefiro mil vezes o da Huggies do que o da Pampers E a fralda eu sempre compro da Pampers, né? Então, a fralda da Georgia é a Pampers Ai gente, eu esqueci agora o nome da fralda Eu acho que é pants alguma coisa São aquelas training pants que dizem, né? Que é tipo fralda de treinamento mesmo Pra criança que tá desfraudando Que são tipo calcinhas E a do Enzo é a Premium Care, eu acho Da Pampers também E aí a gente paga mais ou menos uns 40 dólares Em cada um E aí o do Enzo vende, tipo assim, muita fralda E a da Georgia vende 120 Não, eu acho que é quase a mesma coisa A dela vende 120 e a dele também Só que a dela é um pouquinho mais cara que a dele Porque é maior, né? E aí os lencinhos, eu usava bastante Os da Pampers com a Georgia Quando era pequenininha Mas eu acho ele áspero, eu não sei porquê Eu acho que ele é áspero e ele seca rápido Já os da Huggies eu não acho Eu não sei se são desses aqui que eu comprei da última vez Mas o que eu, tipo, porque eu tinha comprado O que eu tinha comprado da Huggies Eu sei que é da Huggies Só que eles querem, eram dois pacotes desse tamanho assim Brancos Que eles tinham, eles faziam Em pacotes unitários Eles tinham dois pacotes gigantescos Que a gente só colocava nos portas lencinhos, né? No caso dela, aquele que esquenta E nos portas lencinhos das malinhas Mas eu vou ver Eu comprei porque eu sei que mesmo se não for o Huggies Ele não é ruim Vou até tirar um aqui pra ver Mas, ó, ele é bem molhadinho E ele não é ruim A única coisa que eu não gosto é isso aqui, ó Tá vendo? Ó, ele rasga muito fácil Então isso é a única coisa que eu não gosto Porque aí às vezes a gente coloca bastante Na hora que a gente vai puxar Ele rasga Mas... E ele tem tipo um... Ó, um sabonete Mas ele é bem molhado, tá vendo? Bom, enfim Eu vou testar e vou falar pra vocês E aí eu acabei de molhar o sofá Ah, tá O que mais que a gente comprou? A gente comprou também Quatro caixinhas dessas daqui Que eu sempre coloco tênis Essas coisas Porque não tinha mais pra pôr tênis E aí eu vou comprando, gente Eu acho que de dinheiro De caixinha A gente já gastou mais de 100 dólares Porque a gente tem essas caixinhas No meu banheiro No banheiro da Georgia Na Aldrin No meu quarto No quarto da Georgia Então a gente tem muita caixa dessas Só que ela é ótima pra organizar E custa 97 centos Então, tipo assim 5 centos, né? Quanto peso Porque a gente vai comprando aos poucos Eu sempre compro de 4 em 4 5 em 5 10 em 10 E vou organizando Eu comprei também Deixa eu pegar vocês aqui Olha o Dengo O Dengo Ai, 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 gente Fala se não a mamãe morre de cima É... Amor, fecha a porta, por favor Fecha Ok, eu amo Eu amo o tatu Amor, passa primeiro lá No negócio pra colocar o pneu, tá? Porque senão ele vai murchar Eu comprei Isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Gente, é muito lencinho Olha aquilo ali Só que aí eu Vou usando Eu acho que tipo Dura uns 3 meses Agora eu não sei Porque tem lenzo, né? Mas no comecinho Ele vai usar Só água E algodão Então Por enquanto Esses são só os da Georgia mesmo Deixa eu colocar vocês aqui E aí Tá tudo molhado aqui Que tá Tem um vazamento E aí eu vou mostrar O que eu comprei aqui, ó Mas eu tinha mostrado A minha malinha de maternidade Eu mostrei a minha malinha De maternidade Mas eu não Não tinha colocado Tipo assim Tudo, tudo, tudo Oi, amor Excuse me, Bibi Excuse me Vou colocar vocês aqui de novo Pra mostrar Ó, eu comprei Levantado Caiu tudo Gente, essa pomadinha Essa é uma outra dica Que eu quero dar pra vocês Really princess Essa pomadinha Ela chama Veg Cane Veg Cane Eu acho que é Veg Cane Ou Veg Cane É uma pomada genital Não sei como fala Que tem 20% de besocaína E 3% de ressorcinol Eu usei ela um tempo comigo E aí agora eu uso na Georgia Por quê? Porque ela Como ela tem besocaína Ela Adormece a área E aí não fica ardendo Porque vocês sabem Quem é mulher sabe Que é muito ruim Quando a gente tá assada E aí Gente, olha o meu sutiã Como tá Ele tá todo deformado Dá mais, gente Esse sutiã Eu tenho que Tipo assim Eu tenho que usar agora só topo Porque ó Como que fica Não dá Olha isso Enfim É... Vocês sabem que arde bastante Quando fica assada E aí eu ficava pensando isso O tempo todo É o neném É o neném Mostra o seu neném Pra elas Mostra É o neném Filha É o neném É o neném Porque Às vezes ela assava Quando ela comia Alguma coisinha Que era um pouquinho Ácida Tipo abacaxi Essas coisas E aí É... Kiwi Bastante kiwi também Dá assa ela E aí eu comecei a comprar essa Porque a desistim Não tava funcionando A desistim roxa Ela não tirava a sabura da Georgia Então aí eu comecei a misturar essa Uma de... Corti... Cortisonos Cortisonos Cortisonol Negócio assim Enfim E a desistim Eu misturava Na minha mão mesmo E passava Pra adormecer E aí tratar Né? E aí eu vi muita melhora Muita, muita melhora mesmo E depois eu comecei a usar só essa E eu já vi muita melhora Na... Quando ela ficava assadinha Então agora eu compro só essa E pasmem Isso aqui custa R$1,99 Gente Eu pensei que custava R$5 Hoje eu fui passar no Walmart Fui passar no negócio Eu não sei se essa é menor Mas eu fui passar lá R$1,99 Não sei se tem promoção Porque... Eu não... Eu tipo assim Essas coisas pra Georgia Nem vejo o preço Né? Eu tenho que comprar A melhor pra... Pra tirar essa durinha dela E aí eu vi Eu falei Gente, eu tenho que falar pra elas Porque eu achei muito barato Enfim Comprei também Comprei também duas buchinhas pra mim Eu paguei R$97,00 Nas duas Ó... Tem a... Disposable Travel Scrubs To Pack Vem dois Duas E aí vem com Um braquinho assim Só pra segurar E aí eu comprei pra usar no hospital Então eu vou levar só uma, né? Óbvio E aí eu comprei pra usar no hospital E a outra eu vou deixar pra Georgia Vou ver ainda qual cor combina mais lá com o banheirinho dela Mas eu acho que essa aqui combina mais com ela E aí eu comprei isso E comprei também essas duas Esses dois potinhos aqui, olha É rosa Aí tá parecendo um pouco vermelho Mas é rosa Da Equate Que é a marca do Walmart A Silicon Travel Bottle Vem 89ml E... Como ela é de silicone Eu preferi Porque aí dá pra você usar Tudo, né? Que você não tem que ficar batendo E aí eu ia comprar um sabonete líquido Porque é o sabonete que a gente usa aqui, né? A gente usa o sabonete líquido Porém Eu achei mais prático levar em barra Pra não ficar vazando E... Sei lá Eu achei mais prático E aí tem um que eu amo Em barra Que eu prefiro mil vezes o em barra Do que o líquido dele Eu tenho líquido lá no banheiro Da mesma marca Mas eu não gostei muito E aí eu comprei o em barra Pra gente Pra gente não, né? Pra eu usar no hospital Porque eu vou ser a única Que vai tomar banho lá no hospital Tô tentando abrir Abrir não Tirar esse negocinho aqui O adesivo Ó Pronto E aí Esse aqui Que eu falei pra vocês Que eu comprei ele Da Myers Myers Não sei como fala O Clean Day Eu gosto desse aqui mesmo Ah O cheirinho dele é muito bom, gente E aí eu comprei Essa aqui também Tudo R$0,97 Isso aqui Esse aqui custa R$3,00 e pouco Aí eu comprei esse aqui, ó Que é a mesma cor, tá vendo? E aí eu vou colocar ele fechadinho Assim E eu abro lá E aí eu tiro aqui também Isso aqui, gente A gente não vai usar Na maternidade Tipo assim Isso aqui a gente pode Levar pra qualquer lugar, né? Assim, ó E fica tudo bem bonitinho Bem fechadinho Aí esse aqui É só você puxar E depois só enfiar Eu espero Ou não Ai meu Deus Será que eu fiz cagada? Deixa eu ver como que é Não, é assim mesmo Você desenrosca aqui, tá vendo? Aí eu comprei Esse shampoo e esse condicionador da Dove Faz muito tempo Que eu não uso shampoo e condicionador da Dove Não sei se é bom Nem senti o cheiro, gente Eu só comprei Porque o David tava estressado Porque ele queria ir pra academia Eu peguei qualquer uma Esse aqui é Intensive Repair Quantos ml vem? R$355 Aí eu vou preencher aqui agora Pronto Não já foi Ó Agora eu não sei como Se ele é bom pra Se ele realmente é bom pra Como fala? Ó Pra guardar, né? As coisas Só que eu tô achando Que isso aqui não tá muito bem fechado, não Deixa eu ver Bom, tomara que esteja Eu vou levar isso aqui, gente Não nessa sériezinha separada Porque eu tô com muito medo De isso aqui vazar Agora vamos colocar o condicionador E é o mesmo Ó Intensive Repair Da Dove E aí Eu nem sei se eu vou lavar meu cabelo lá Mas caso eu queira lavar Pelo menos a gente tem, né? Pronto E aí fica assim, ó Tá vendo? Shampoo Condicionador E O sabonete Dá E sobra pra gente usar no hospital No caso Para Rio Não sei o que eu tô falando, gente E aí vão ficar dois dias Esse aqui eu vou usar Aqui Já vou usar antes de ir pra maternidade, né? Esse aqui é da Georgia Essa Pomadinha Então eu tenho que deixar nas coisinhas dela No caso eu tenho que ter comprado duas Pra deixar uma na malinha dela E que Na malinha dela Só tem uma vestidinha Ah, comprei isso aqui também Um Deixa eu tirar isso aqui Um Bisterine Bem pequenininho Tá vendo? Pra colocar junto com as coisinhas também Pra usar lá E aí esse dental também Eu já comprei Só que já tá lá com as coisas Vou colocar um Bombuchinha Deixa eu ver o que é mais Isso só E aí eu vou tirar esse negócio Aqui agora Esses adesivinhos Aí, gente Eu não sei quanto custa Mas aqui tem uma máquina de etiquetar Custa tipo uns 20 dólares no máximo E aí o refil custa muito pouco É bem baratinho E aí eu etiqueto tudo Só não é só de sapato Porque eu não tenho necessidade Mas Comida Coisas pra organizar Tipo eu uso aqui também Embaixo da pia Pra colocar Shampoo Produtos novos Papel higiênico Tudo Então eu etiqueto tudo É bom porque Fica organizado E quem não conhece a sua casa Ou então Sei lá Até meu marido mesmo Que ele não Ficou assim Essas coisas ele não conhece Não sabe onde estão as coisas Ele olha e já sabe Onde tem equipar higiênico Onde tem Produtos novos Gilete Essas coisas né Compronete Belele Balalá Então eu adoro Eu sempre etiqueto as coisas Sempre tento deixar tudo O mais organizado possível Porque aí a gente nem bagunça Entendeu Tipo assim Se você tiver tudo Amontoado Pra você tentar achar Alguma coisa Você vai fazer bagunça Pra mil vezes Melhor a gente fazer Desse jeito Então eu vou tirar aqui E Essa aqui já foi Só mais uma Gente Tô gravando na sexta né Mas eu vou postar isso Pra vocês amanhã No caso de sábado E aí O quarto vai ser no domingo Do domingo pra segunda né Duas da manhã Tem noção Como eu tô ansiosa São Três e seis da tarde Ai Tô muito ansiosa Ai papazinho Pelo menos Essa criança não vai nascer antes Porque ele tá gostando muito daqui Ficou assim Já tô pronta Quatro centímetros De latada Pra ele vir Há mais de uma semana E ainda tá aqui ó Minha pança Olha isso gente Tá muito cante Minha pança Gente Muito cante Mas é isso meus amores Eu vou guardar Essas coisinhas agora Ai E aí eu tô assim Tipo eu tô guardando Tô descansando um pouquinho Meu cabelo Eu fiz um Umas ondas com ele Com a chapinha Acho que foi ontem Antes de ontem Não lembro quando foi que eu cortei E aí Eu amo quando a ponta fica assim Tipo assim Que recém cortou Amo E aí eu vou lavar ele Amanhã Que é sábado Tchau Tchau Tchau